Pra todas as mina firmeza Pra todos os rãs da peste Vai começar mais uma Batalha da Leste É isso mesmo Abra a família Kelvin e metralha Versus Piranji e Rian Vamos dar uma atenção Quem que é batalha boa grita o quê? Sonho e bem É isso mesmo E aí vem cheirar o meu vibe do Bum Bap Que bagulho é bonito esse beat, certo? 3 Uou, 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 uou Só te faço a família licença pra chegar Hein, hein, hein Cê tá capeta da Manchester United Eu entendi Só que o seu verso aqui não faz frio Eu te mato na sessão Só que o United Tem da bandeira dos estados Que eles tão desunidos E eu faço uma constelação United, só que eu faço improvisado Se cê não percebeu Essa é do City A decorada vê errado A evolução tem um arrombado Cê não faz um freestyle Cê é retardado Por isso não é aliado Contelação, quantos são? Ô meu bom, nunca se esqueça Cê acha que isso é bom? Então já foi planeta Então você sabe, meu mano Nunca que cometa Porque eu vou te dar uma cota E nunca que se esqueça Não adianta falar do estado improvisado Porque patriotismo é coisa de arrombado Tá ligado? Que eu te falo É unido no Brasil Mas os fascistas é pra puta Que pariu Realmente, só que eu te falo Meu truta que eu não me calo Só pra ver que eu tô nesse céu alívio Aprenda outro idioma Meu truta não tá a lona Cê rima igual MC Loma Eu vou mostrar Cultura do nosso Brasil Cultura do nosso Brasil Cê sabe cê é um cuzão Só que sinceramente Não passa de um ramelão Não é MC Loma Você não toma É do Brasil Não vim pra ser mister Eu vim pra ser MVVU É BQ MC Loma E nessa eu vou te matar Essa costa é chiclete Na sua mente vai ficar Então vê se cê entende Que cê não vai vir rimar Ritmo e poesia Pra chegar e te matar Ritmo e poesia Não fala da aparência Pois é MC que fala da aparência Não carrega a essência Então pode dar fala da camiseta Porque aqui Você não tem peito Pra nossa peita Barulho especial Da hora da hora Certo Por ordem de rima Barulho quem gostou Das rimas de Piranji e Rian Barulho quem gostou Das rimas de Kelvin e metralha Ixi barulho é pão Só com vontade Piranji e Rian Kelvin e metralha Eu quero uma Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Mais de nove É isso, certo? Kelvin e metralha um a zero Quem terminou? Começa Verdade, o bagulho tá fraco Quem terminou? Começa Agora sim Ai Sai do ano um Se tu ama essa cultura Como odeia a ditadura Vem no hippie Hoppe Hippe E se tu ama essa cultura Como odeia a viatura Vem no hippie Hoppe Você falou de camiseta sem problema Porque aqui a gente tem ideia fixa Falaram que não bateu o nome da mina Mas todo dia se bate numa mina Falou DMV monstro, cê tá com heresia Largou o estilo vagabundo só pra escrever umas poesias Trutão, cê tá ligado que não deu Nesse verso cê tá disperso e agora comprometeu Não larguei o estilo vagabundo nem estilo cachorro Escrevi umas poesias, virei soldado do morro Saia tudo da face, pede socorro Por isso que bate de frente com você eu não vou Você é o alienado, você não tem proceder Cê é o soldado que fica, cê é o primeiro a morrer Cê vai largar sua varilha, cê não vai desenvolver E no final de tudo esquece, cê vai padecer Eu não entendi qual foi a ideologia na fita Na guerra também morre quem tanto atira Então com o dado, com as suas palavras miras агorra o soldado do morrer Eieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieie Eu mato até o último homem Falou que eu sou o primeiro a morrer Você se ferra Não tem problema Morrer como homem é o primo da guerra Tudo bem, cê não rima bem Nessa improvisada Que a arma que cê me mira Eu te mirar também te mata Então vê se cê entende Cê é um psicopata Mas você morre que eu te mato na improvisada Boa É isso, certo? Terceiro! Terceiro! Terceiro round? Quem é que pede grito? Vamos confirmar Por ordem de rima Barulho quem gostou das rimas do Kelvin e metralha Barulho quem gostou das rimas de Piranji e Rian É isso Piranji, metralha é isso Quem começa? Metralha começa 4-2-2-2, certo? Eu vou contar aqui pra ficar certinho Quem que é batalha boa grita o quê? Sanker! Na verdade, a parte de gente não gritou Dá uma atenção Quem que é batalha boa grita o quê? Sanker! Isso mesmo, certo? Se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hipê! Hoppe! Hipê! Hoppe! Se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Da vida hipê! Hoppe! Hipê! Hoppe! Eu faço rap pra passar visão pra otário É foda ter uma vagina e cê é trans Não binário E é isso que eu te falo agora Nessa rima porque sei que essa dor Também faz parte da sua vida Mano, você é trans Também sou trans Isso é periferia A diferença é que cê usa óculos igual eu Eu faço a visão cê tem mais miopia Ei! Vê se cê entende que eu faço essa minha improvisada Eu sei da minha conversa e da minha caminhada Não vou falar isso que eu acho um maço de terra Mas não Isso é uma ideia de boçal Você que espaça ideologia Mas uma deficiência visual Ah! Eu posso não enxergar muito bem Mas eu sempre passo pelas palavras a visão pra alguém Ei! Ei! Cê pode passar a visão Mas é sempre a questão de comunhão Porque você sabe que pra estalha é um som E as minas mano é tudo junção Então mano tá tudo bem E nessa levada eu vou improvisar Se cê não conhecer os trans também Primeiro cê pergunta mas aprende a respeitar Uou! Não é só pronome no nome Cê trans pode ser mina ou homem Mas tanto faz o pronome eu vou explicar O importante é sempre olhar no olho e respeitar Realmente isso é verdade Sabe o mais foda? Vou improvisar O foda é ser ser um dos únicos homens no trans Tentando ter mano pra chegar e julgar No passando não entendendo essa visão Nessa levada cê sabe E nesse freestyle no mesmo tempo eles ainda acham que é vitimismo e desigualdade Eu já ouvi sobre o vitimismo também E eu acho que esses cara é um neném Parça como um mano que veio da quebrada Pode falar que a gente tá vitimizando na parada Se ele já sofreu opressão também Como ele não consegue entender um outro alguém Mano queria que fosse neném pra fazer direito Mas felizmente neném não tem preconceito Então você sabe que isso daqui é guilhotina Infelizmente é dos nossos que sangram na próxima esquina Neném É isso, barulho pra batalha Exato, certo Teve um problema no beat aqui mas nada impediu assim uma monstra Cês tem que pegar essa visão, certo família? Barulho pra um só Barulho quem gostou das cimas do piranji? Metralha Piranji para a próxima fase, certo? Barulho pra metralha quem amou muito Barulho!